Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Programas Aplicativos, neste primeiro período do curso Técnico em Informática. Meu nome é Dayane de Cássio Bissoli, sou formado em Ciência da Computação pela Faculdade de Aira Cruz, pós-graduado em Engenharia de Sistemas pela Escola Superior Aberta do Brasil e mestrando em Energia pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde venho realizando estudos em computação aplicada na linha de pesquisa de eficiência energética. Atualmente sou professor contratado do IFES Campus Colatina, onde leciono a disciplina de Informática Básica para o Ensino Médio, Técnica de Programação e Linguagem de Programação para o curso Técnica e Informática. Possuo experiência em análise de sistemas e consultoria a Empresas do Estado do Espírito Santo. Nesta disciplina, você irá estudar três aplicativos que serão utilizados com frequência no decorrer do curso, editor de texto, planilha de cálculo e editor de slides. Para o presente estudo, é adotado como editor de texto o LibreOffice Writer, como planilha eletrônica o LibreOffice Calc e como software de apresentação o LibreOffice Impress. Esses três aplicativos compõem o pacote BR Office, vastamente utilizado no ambiente público e em algumas empresas. Como critério de avaliação, é proposta a resolução de questionários referentes aos aplicativos e tarefas práticas, onde é proposta a resolução de um problema prático, utilizando os conceitos abordados durante a disciplina. A bibliografia da disciplina foi montada tomando como base a portilha aplicativos computacionais do professor Alex Tiam Bartolomeu Liberato. Lembre-se, por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta favorece o ritmo de aprendizado de cada um. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de realização de cada atividade para que você não se sobrecarregue nem perca seu ritmo de estudo. Muita dedicação aos estudos e bom trabalho. Tenha um ótimo curso!